e aí beleza tudo bem sou o game player no vídeo de hoje vem trazer um projeto aqui bem diferenciado porque é um projeto que possui personagem de vários tipos de franquias né tem tudo tem koffer mortal kombat marvel vs capcom tem até r-man tartaruga ninja pac-man megaman é um aglomerado de personagens assim é bem variado né sem um jogo que tem uma maior diversidade de personagens que já trouxe aqui para o canal é escolher o personagem aqui é para fazer o gameplay né e quando você tiver selecionando o personagem vai ter a ficha dele ali no canto vai falar qual é a franquia que ele pertence umas curiosidades do charme algumas informações assim básicas para você não ficar perdido mesmo porque com uma quantidade de personagens assim né absurda e diferentes deve ter algo algum que você não conhece então aquela pequena ficha ele vai te vai te guiar né é o jogo é bem interessante né apesar de cada personagem assim dependendo da da franquia ter uma jogabilidade diferente mas isso aqui foi proposital mesmo jogabilidade diferente né o cara lá juntou tudo e fez fez esse jogo aqui mas até que assim tá bacaninha né além de estar em hd né o jogo tá bem pesado então você vai preparando aí um pc né bastante memória aí processado bacana porque ele tá bem bem pesado e vou mandar junto com o jogo né você for baixar lá o pet porque como tá bem pesado né deu crachamento só que eu testei aqui com pet funciona bacana parou de crachar o pet ele amplia a memória RAM do jogo usada no jogo né então não vai ter problema de falta de memória então quando você for fazer o download baixo o jogo e também em seguida baixo pet e é só jogar lá na pasta raiz do jogo e substituir aí você vai ter o jogo aí 100% e aí tão curtindo curtindo o jogo aí é bem bacaninha né assim uma diversidade grande de personagens para quem gosta né de farofa em jogos de luta essa aqui é uma boa pegada eu geralmente não trago assim projetos com tanta diferença de personagens principalmente na jogabilidade né mas nesse caso aqui eu fiz uma exceção porque isso em pé que tá bem trabalhado aí também tá tá boa né tá bem assim desafiadora então eu acho que compensa sim mesmo com a jogabilidade diferente né acho que compensa jogar sim é ah ó 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 e aí estão curtindo o projeto algo assim bem diferenciado né os personagens assim os mais variados possíveis como vocês podem comprovar lá no play select né e é isso aí acho que dá pra se divertir bastante e não se esqueça de deixar aquele like maroto aí no vídeo para apoiar aqui o nosso canal né e apoiar o nosso trabalho também e aproveite e comente aí abaixo o que você tá achando aí do projeto né seu feedback aqui é muito importante né eu sei que tem gente que gosta de variedade tem outros que e não né que implicam com a jogabilidade já esse é tem jogabilidade street fighter aí se tem jogabilidade mágoa versus capa então não faz sentido mas assim tem e tem o outro lado né tem pessoas que gostam então esse jogo para esse tipo de pessoa aí né então não se esqueça de deixar o like compartilhar indicar para o seu amigo aqui o canal né e apresente para ele aí a diversidade muggen entre os grandes projetos que temos aqui temos aqui no canal se você se interessou pelo jogo poderá estar visitando o nosso blog aí fazendo o seu download né e se divertindo a bastante e para finalizar aqui eu vou deixar aqui o game play rolando aí né para vocês acompanharem um pouco mais e assistem até o final e tirem suas conclusões aí se vale ou não vale a pena é testar e jogar o jogo né eu recomendo sim casualmente é uma boa pegada né passar o tempo aí se divertindo e tal desafiando seu colega aí inclusive você pode até tentar jogar online aí né nós sabemos aí que tem um passe que permite a gente é que a gente joga em muggen open ball enfim jogos de luta e plataforma online é como se fosse jogando localmente né como se estivesse jogando localmente então é mais uma maneira de você inovar aí e se divertir mais ainda né é isso aí eu vou ficando por aqui e agradeço a todos pela atenção muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo valeu o 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 Obrigado galera por assistir e compartilhar este vídeo. Visitem o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e Open Ball. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!